Podemos ver agora que o trem do metrô da linha norte-sul está de partida. Nós estamos onde é a estação praça da árvore que pertence à linha norte-sul do metrô de São Paulo. Temos aqui alguns detalhes muito interessantes da arquitetura, como a presença do concreto aparente em toda a construção, o brutalismo paulista, que é uma das marcas das características da arquitetura paulistana, onde comparecem várias estações do metrô essa mesma característica, o uso do concreto aparente e dos materiais em seu estado natural, e alguns revestimentos com alta durabilidade, como um granito no piso. Esse granito está desde a fundação. Essas cadeiras onde estou sentado são cadeiras originais do metrô, assim como esse acabamento das paredes com esse metal, essa pintura eletrostática que compõe todo o fundo da estação do metrô, tanto praça da árvore, quanto Santa Cruz, quanto Jabaquara, Vila Mariana. São as estações do metrô mais antigas do metrô de São Paulo. E por isso que eu vejo quanta obra pública no Brasil é uma excelente obra pública, onde houve manutenção sim, mas manutenção de pouca intervenção, e que mesmo assim tem uma grande atualidade no seu design, pelo seu minimalismo e pelas suas características tipicamente próprias da arquitetura paulistana. Com isso é uma alegria apresentar para vocês mais um pedacinho de São Paulo. Um abraço para vocês e até logo.